Apresentador Adriane Galisteu relembrou o trauma após roubar uma loja. Em seu canal oficial no YouTube, a loira relembrou a experiência e contou como tudo aconteceu. Eu já roubei um biquíni. Eu tinha 11 anos. Fui em uma loja de departamento com minha mãe aqui em São Paulo. Não tinha dinheiro na época que era uma febre o biquíni enroladinho. Fui no provador, botei a roupa por cima e fui bem linda para minha casa. Nem queimei a cara, contou ela, que tem mais de mil pares da peça no guarda-roupa. No mesmo dia, minha mãe me fez voltar na loja. Eram dois ônibus para chegar lá. Vomitei na ida e vomitei na volta de nervoso. Na época não tinha isso de colocar alarme na roupa. E eu devolvi o biquíni. Tive uma experiência muito traumática e deve ser por isso que eu não dou, não empresto os meus. Passou uma semana e minha mãe me deu o biquíni. Mas primeiro ela me fez passar esse carão. Ela contou que até hoje não consegue se desprender dos biquínis. Não dou, não empresto. É uma coisa que eu tenho apego. Tudo que eu não tenho é apego de bolsa, roupa, bijuteria. Não tenho apego nem a carro, como tenho com biquíni. Difícil eu emprestar um biquíni. Desde que eu me lembre por gente é uma coisa que eu não dou. Disse a loira. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novas informações. E aí